Ora, eu vejo mais um ciclista a tentar subir a calçada. Portanto, é o ciclista número 16, que neste momento vem a passar aqui junto ao povo da reportagem, o ciclista número 16, que já se aproxima para a linha da meta, e que cortou neste momento a meta, o dorsal número 16. Obrigado. Obrigado.